E aí, pessoal, beleza? Family Movie aqui na área. E hoje, como eu falei com vocês no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, vou estar deixando passando aqui em cima, aqui no card. Hoje vai ser um vídeo totalmente diferente. Bom, se você já está querendo saber qual que é, não deixa também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você sempre receber as nossas novidades em primeira mão. E, como sempre, nós temos aqui os nossos convidados especiais, que são aqui os... Esqueci o nome que você dá para esse tipo de pessoa, que é coadjuvantes, que estão passando para lá e para cá. E daqui a pouco a gente vai ver o que é que a gente vai falar hoje aqui. Bom, quem já veio aqui alguma vez, já deve saber mais ou menos aonde é que eu estou, né? Se você ainda não veio, vamos ver. Bienal, Rio de Janeiro. O que é que é coisa boa aqui para a família? Ih, Pedro, olha! Billy Grill! E Billy Grill deve ser tão ligado. Se for mesmo o preço do shopping, porque o preço desse bagulho aqui é tudo caro, maluco. Fui ver a que o preço aqui é R$10,00, não é Yaksoba, não sei que gostei a Yaksoba. Era pastel de carne R$10,00. Já é meio-dia, vamos ver, a gente vai comer alguma coisa antes de entrar. Depois de fazer aquele breve pause para o almoço barra lanche, né? Aquele hot, bem, sei lá, que é de frango lá, que tem lá, bem gostoso. Agora nós aqui vamos fazer um passeio para ver o que é que tem de bom dentro dessa Bienal aqui nesse ano de 2017. Bom, vamos ver aqui agora os livros que todos os homens deveriam ler. Até porque também, family movie também é cultura, né? Pedro, Pedro, qual que foi? Onde tu tava? Onde eu tava? Querendo ver o Lucas Neto. Ah, pelo amor de Deus. Agora você tá até mandando forte quando vê as crianças ali. Nem conheças. Ah, o cara ficou mega feliz aqui. Caraca, gostei do Felipe Neto. Lucas Neto. Ah, meu Deus. Saiu correndo e disparado, porque a gente teve que chamar o segurança aqui para poder pegar ele, né? Porque senão é isso perder da gente. Vamos ver o que tem de bom mais aqui na Bienal. Não inventem, tá inventando. Não inventa de bom, só bota dinheiro. Tá inventando. Ah, não sei se eu coloquei aqui antes, aqui agora do vídeo, né? Mas a Vanessa sentou bonita aqui agora. A mulher começou uma lábiazinha boa e tal paulista, né? Dando em cima de boa, em cima do carioca. Olha, me poupe. Tá rodando. Me poupe e aquele outro ali que eu não lembro o nome. Aí a mulher começou uma lábiazinha. Não, 49, não sei o que. Eu tô vendo, né? Passando e tal, pô, legal. Aí falei lá, porque era lá o grande negócio, os outros negócios lá e tal. Ganhei uma mochila aqui, não sei o que. Até a gente tá com a mochila aqui, ó. Tô andando com a mochila. Preço de ouro. Aí... Daqui a pouco ela falou, não, 49 reais. Eu falei, tá, não sei o que. Daqui a pouco, não. 12 meses. Fale, calma aí. É 49 reais uma vez só ou é 49 reais por mês? Aí a mulher falou, não, 898 dividido em 12 meses. Sentou bonito. Pagou 600 desconto na mochila. Claro que tem os cadernos, né? Os livros lá, a revista lá, a Vogue, que só a Vogue, a Vanessa falou que valeu o preço, né? Tá bom, né? E mais os outros dois lá. Eu também resolvi meter a facadinha pra poder levar, valeu a pena, né? Agora vamos ver o que a gente vai fazer agora. Cara, a gente parou aqui no lugar que não é bom o livro que todos os homens deveriam ler, né? Mas tem bastante coisa aqui. Bom, parei agora na parte de criança, né? Aqui tem uma parte aqui dentro da Bienal. Não sei se vai dar pra ver aqui legal. Pô, tem muito livro de bagulho de mangá. Quem gosta de mangá, Cavaleiro dos Odíacos. Tem aqui também. Pedro, inclusive, aqui pegou um aqui também, né? Cavaleiro dos Odíacos. Tem gibi da Turma da Mônica também, né? Mas, como é só a parte de livros que todos os homens deveriam ler, né? É, gibi, tem homem aí que não gosta de ler gibi, né? Gosta de ler algum livro. O livro, Vanessa trouxe. Caraca, maluca, eu nunca fiquei tão bolado na minha vida, cara. Eu não consigo nem andar aqui na Bienal pensando na merda que ela fez. Mas, vamos continuar. Dá pra valer a pena o ingresso que eu paguei, né? Que foi mó enrolação pra poder comprar esse ingresso. Pedro chegou no seu habitat. Tcharam! É de ouro. Não sei se dá pra ver legal ali, ó. Lucas Neto! Ele tá suando, gente. Tá suando. Ele gosta muito, cara. Ele é um inscrito do canal do Lucas Neto. Ele só assiste o Lucas Neto. Que mentira, que mentira. Se o Lucas Neto estiver assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, chama esse menino. Ele é super seu fã. Ele se duvidar, ele fez até aquele fã-tube especial aqui. Ele que fundou aqui e tal. Tá muito feliz aqui. Tá passando perto da editora aqui. Vamos ver agora. Mas outra... Agora virou uma saga agora aqui no Family Movie. A saga de devolver a mochila. Porque eu não vou pagar essa facada, não. Depois que eu vi o preço também. E a mulher querendo me enrolar. Falar que... Ah, não. Falei, é uma questão do atendimento. 24 horas, Procon. Não tem problema, não. Eu quero o meu dinheiro de volta. Agora vamos dar mais um passeio aqui, de que eu me estresse mais um pouco. Estamos aqui agora entrando numa floresta. Onde tem bichos, papagaios, jacarés. E tiroteio no meio da... Ó. Ah, tudo assim, maneiro. Óbvio, quando vai na... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome aqui depois. Fica bolado. Na Bienal quer ficar procurando livro de 10 reais. Vai ficar aqui 3 horas procurando livro de 10 reais, depois de ter feito aquela merda. Não vou esquecer tão simples assim. O dedo querendo aparecer. Um monte de dinheiro só aí direto. Um monte de dinheiro só aí direto. Estamos aqui agora vendo se eu consigo achar algum livro pra mim, né? Porque... Tá complicado, tá complicado. Só acho livro pro Pedro e pra Vanessa. Agora pra mim não achei mais nenhum. Não sei se é porque eu já tô já com a cabeça em outras coisas. Tá vendo até um aqui, é audiobook, que eu acho muito mais prático, né? Do que você ficar lendo livro. Por questão da nossa vida corrida e tal. Tava até vendo aqui, mas... A princípio... Vou deixar pra uma próxima vez. Vamos continuar assim a nossa... Nossa passeio aqui agora. A Vanessa achando que tá tirando foto. Cara, não sei, mas já tô... Tô sentindo que esse vídeo vai ser um vídeo só de foto, né? Tanta foto que a gente tá tirando aqui no lugar. Esse cara só quer aparecer, não fala nada. Quebrou o bagulho. Ele quebrou o bagulho. Bom, como eu não consegui pegar o pela estrada fora... Vamos pegar a Vanessa. Você perdeu aí, cara? Tira o salipão. Olha! Uau! A gente tava aqui dentro. Onde eu quase derrubei o celular gravando, né? Tudo bem. E aqui foi aonde eu tirei a foto. Pela estrada fora. Eu vou... Bom, vamos ver agora se tem mais algum lugar maneiro por andar por aqui, galera. E por fim, agora nós estamos aqui saindo da Bienal Exaustos, mortos e cansado. A Vanessa não quer nem aparecer no cartão do vídeo. Tão cansada que ela já tá. E foi isso aí. A gente vai botar aí também algumas fotos no decorrer aí do vídeo aí, pra vocês verem como que foi esse nosso passeio de hoje. E lembrando também, pessoal, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, clicando aqui embaixo, pra você receber sempre as nossas novidades em primeira mão. E também não esqueça de ativar o sininho pro YouTube sempre estar te notificando. E também eu vou estar deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, os links dos livros que a gente assim comprou e que também a gente tirou foto, viu? que realmente valeria a pena você ter na sua casa. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu!